Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu vou mostrar pra vocês na prática como é que funcionou esse aparelhinho aqui chamado Go Drag, né? Ou drag que a galera conhece no mercado, um aparelhinho que muita gente tá comprando aí, que tá se divertindo e eu vou mostrar pra vocês o quanto ele conseguiu medir o 0 a 100 do meu carro vou mostrar pra vocês também o quanto ele conseguiu aí medir 1 oitavo de milha, que no caso seria 200 metros e também a medição que ele fez aí, dos 100 a 200 km por hora e eu ainda não tive tempo, mas eu ainda vou gravar o 0 a 200 km por hora também e bora pro vídeo pra gente ver como é que ele fez aí a marcação do tempo e quanto que meu carro fez e aí e aí e aí e aí e aí e aí então, desde lá, se você gostou do vídeo já se inscreve aqui no canal já deixa seu like e aí e aí